Boa tarde, estamos de volta aqui com mais uma entrevista com os candidatos nas eleições de 2018. Nesta tarde estamos com o candidato a deputado federal Henrique Oliveira, do PROS, e é com ele que nós vamos bater esse papo agora. Convidamos você a acompanhar conosco essa entrevista. Boa tarde, candidato. Oi, Valmir. Boa tarde. Boa tarde a todos que fazem também esse importantíssimo veículo de comunicação. Que é o Amazonas Atual, o portal Amazonas Atual. E eu estou aqui agradecendo demais para poder conversar com as pessoas que te seguem, que têm interesse em poder saber um pouco mais das minhas propostas, um pouco mais da minha vida pública, e contribuir para esse processo super importante que é o processo democrático do dia 7 de outubro. Deputado, é inevitável que a gente comece a nossa entrevista com o episódio de sábado, não é? Foi sábado? Foi sábado, sábado pela manhã. Sábado pela manhã. Na feira da Manaus Moderna, o deputado Henrique Oliveira estava fazendo uma caminhada dentro da feira, e topou com um feirante lá. Houve uma discussão e ele acabou perdendo a cabeça e mandando o feirante tomar. A verdade é que, começando desse final, não que eu acho que... Eu não estou pedindo desculpa para o feirante, que acho que eu perdoo ele, perdoo esse espírito de que muita gente tomou corpo, tomou conta desse nojo pela política, nojo pelos políticos, aversão total a alguém que chegue com a proposta política. Eu sinto isso. Sinto nas ruas, porque tenho coragem de ir, de tentar convencer as pessoas que eu sou um bom candidato, que eu tenho uma vida limpa. Mas o que aconteceu de fato lá, foi que depois de ter percorrido a Feira da Banana, o Adolfo Lisboa, e sendo muito bem recebido também na Feira da Manaus Moderna, com algumas pessoas que divergiam educadamente de mim, dizendo que já tinha um candidato, ou que não acreditavam mais em política, porque o que mais a gente ouve é essa frase, agora vocês aparecem aqui, depois de quatro anos, depois somem e tal. Isso eu sempre ouvi, sempre me justifiquei e sempre entendi esse lado da população. Agora o que eu não aceito é que, no final da caminhada, uma pessoa lá, um permissionário, já começou os gritos lá, me chamar de FDP, xingando a minha mãe, xingando, me colocando o mesmo balaio, dizendo que não sabia como a gente tinha coragem de enfrentar as ruas, porque nós éramos ladrões. E eu ainda fui muito educado, disse, pô, deixa eu falar, deixa eu... Não, porque eu não quero conversar, não quero falar, disse, não, então tudo bem, então... Mas eu só queria te conversar, não, vocês são tudo... E aí, é aquela expressão adverbial de intensidade, né, que hoje tomou conta, eu acho que quem já não mandou alguém para aquele lugar, só porque eu sou político eu vou aceitar desaforo, insinuações caluniosas a meu respeito. Eu vejo na internet, acompanho o seu blog constantemente, quando aparece um político é que o cara é ladrão, o cara é FDP, o cara é bandido, então, assim, aproveita a dor, roubou, roubou, está rico por causa da política, e eu não posso aceitar isso, não posso, mas dialogando. Só que quando a pessoa não quis dialogar comigo, eu terminei perdendo a cabeça, não quero pedir desculpa para ele, eu acho que ele tem que pedir desculpa para mim, dizer que, olha, eu estava, tinha bebido alguma coisa, tinha, estava revoltado, então, me perdoa da forma que eu tratei você, Henrique, e a gente está aí pronto para discutir, mostra os seus projetos, fala sobre a sua vida, mas dessa forma não, eu pedi desculpa para as pessoas que ouviram esse, viralizou, né, e aí eu tenho jovens, amigas, amigos, senhoras, imagina, quem sempre me viu há 25 anos na vida pública, tratando bem as pessoas, abraçando as pessoas, falando de forma carinhosa, meiga, de repente escuto isso da minha boca, então, mas é o que eu disse, eu não sou candidato fake, eu sou feito de carne e osso, e tem horas que não dá para engolir, atravessei um deserto. Se acontecer de novo, deputado, se acontecer de novo de um eleitor fazer a mesma coisa que o senhor vai fazer. Ah, hoje eu estou escolado, inclusive, eu estou escolado por causa da... dessa evolução da tecnologia, né, todo mundo tem um smartphone hoje, né, então é o seguinte, hoje pela manhã, inclusive, eu estava no zumbi ali, no zumbi, aí fui para mais uma visita, uma pessoa me chamou, tal, me levou para o canto lá, numa padaria, e começou a me bater, e ladrão, cadê o Melo, você devia estar preso com o Melo, e quando eu olhei para lá, tinha uma luzinha acesa lá no canto, sabe, um telefonezinho ligado. Então está todo mundo provocando, todo mundo provocando o político, achando que o político é o Judas da história agora, que tem que ser sacrificado. Só que, o que acontece? Daqui a 100 anos, eu costumo dizer que nem eu, nem você, nem o Henrique, nem os seus funcionários vão estar aqui para contar essa história. Mas a Câmara dos Deputados vai existir, o Congresso Nacional, os prefeitos, os vereadores, os governadores, e aí, o que a gente precisa mudar são esses elementos nocivos, mas não pode botar todo mundo na mesma raia, tem que enxergar... Mas não foram os próprios políticos que criaram essa situação? Foram, 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 só que não existe o sindicato de defesa dos políticos, né? Tinha que ter um sindicato para punir os políticos, como toda categoria tem. Quem é que pune o político? É o eleitor, quando deixa de votar nele. Então, assim, rejeite o eleitor nas urnas, mas com falta de educação, com palavrões, com agressões, com... Já passou do tempo de pedrada, né? Mas tem gente que tem família, tem gente... Eu tenho meus filhos, por exemplo, que estavam comigo na hora da caminhada. Tu imagina, o meu filho deve ter que se questionar, disse, pô, será que minha avó realmente era uma mulher da vida? Porque esse cara me ofendeu, ofendeu minha avó, ofendeu dizendo que ela era... Então, assim, eu tenho certeza absoluta, e o que eu percebi também, você vê o Bolsonaro. O Bolsonaro com esse negócio de tomar lá, dá cá, ou então bateu, levou, ele tem conquistado... Não que eu tenha seguido esse exemplo, mas... Não pode, a pessoa não pode ficar sem resposta, porque ela é um ser humano, o político está investido disso. Eu não sou corrupto, eu sou ficha limpa, está aprovado agora, agora, como candidato. Acabou de sair, inclusive, a sentença no TRE do meu registro de candidatura, o Ministério Público, pela primeira vez na minha vida, Ministério Público, o próprio Ministério Público, dizendo, não entrou com impugnação, nada a meu respeito. Eu estou lá como candidato. Meu nome vai estar na urna, eu vou... Já tive a justiça de Deus, e agora tenho a justiça do eleitor. O eleitor vai dizer assim, olha, eu não quero votar no Henrique, não gosto dele, porque ele é cabissudo, ou porque o Henrique estava lá com o Melo, ou que o Henrique destratou o feirante. Agora, e tem uns que vão aprovar, porque o Henrique prorrogou a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, até 2073, porque foi considerado o deputado federal mais atuante do Amazonas e o 14º do Brasil, porque o Henrique Oliveira assinou, foi o primeiro deputado do Amazonas a assinar a CPI da Petrobras em 2012, quando nem existia Sérgio Moro, nem Lava Jato. O Henrique Oliveira abriu mão do 14º e 15º salário, enquanto os outros deputados continuaram com essa vergonha de receber 14º e 15º salário até o final de 2014, enfim. Tem motivos muito fortes para se botar no Henrique Oliveira, como também eu aceito que as pessoas não tenham simpatia total por mim. O senhor falou que recebeu primeiro a justiça de Deus, e agora a justiça do... É, a primeira justiça de... O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus foi aquela que eu orava todos os dias para que essa justiça dos homens fosse observada, né? Porque eu lutei, perdi amigos, perdi a minha dignidade de andar nas ruas de cabeça erguida, mas de qualquer forma as pessoas... Você imagina o que aconteceu com o Melo. O Melo foi caçado e o Melo foi preso. Como é que você pode, de repente, depois de uma carreira brilhante como a minha, vereador, deputado federal, candidato a prefeito, super votado, e aí, de repente, você... Atiram no Melo e não acertam em você? Como é que você pode andar nas ruas de cabeça erguida, as pessoas gostando de você, mas dizendo assim, pô, mas será que o Henrique realmente não tinha nada a ver com essa história do Melo? E agora a justiça dos homens demonstra que, em nenhum crime eleitoral, que também foi um absurdo, né? De você pensar, dizer assim, pô, o cara comprou voto com recibo, né? Ó, Balmir, vou comprar teu voto aqui, mas assina esse recibo para mim aqui só para eu prestar conta. Não existe, né? Não, a gente discute isso depois, mas eu queria perguntar o seguinte do senhor, o senhor diz no vídeo que o senhor gravou para rebater o episódio do sábado, no domingo esse vídeo estava circulando, que o senhor foi usado para... Para conseguir os votos, para ganhar a eleição do Melo. Que tipo de uso o senhor acha que foi feito? A minha popularidade. Olha só, a gente recapitula aqui, a gente recapitula. O amazonino foi eleito contra o Serafim Correia e escolheu quem para ser vice dele? É o Carlos Souza. Carlos Souza, campeão de votos daquela época. O que aconteceu com o Carlos Souza? Ficou encostado num gabinete e chegou a ser preso por perseguição política de adversários, quem sabe aí instigados pelo próprio amazonino. Depois veio a questão do Issa. O Issa, campeão de votos, tinha acabado de sair de uma eleição para governador, ficou em terceiro lugar. O Arthur vem, pega o Issa, põe embaixo do braço, ganha eleição. O que aconteceu com o Issa? Foi demitido num programa de rádio do Ronaldo Tiradentes, defenestrado da administração do Arthur. Depois aconteceu comigo isso. Peguei o Melo com 3% das intenções de votos, não vou dizer que eu tenha sido o grande responsável pela eleição, a máquina nos ajudou muito, o Omar ajudou muito, o próprio Arthur ajudou muito, mas eu fui importantíssimo no processo. O que ele fez comigo? Me colocou como um vaso decorativo dentro do gabinete e eu desafio, faço um desafio aqui, se alguém encontrar um decreto assinado meu, nomeando o secretário, nomeando diretores, nomeando uma merendeira no governo Melo, eu renuncio ao meu mandato. fiquei totalmente alijado. Agora, recentemente, a história se repete. Foi a vez do Marcos Rota. Marcos Rota elegeu o Arthur, ajudou a eleger o Arthur, aí esperou de forma obediente a possibilidade de sair candidato a prefeito, não foi o candidato a prefeito, não foi o candidato a governador, não foi o candidato ao Senado, e aí teve que mudar de lado para ir lá para o Amazonino e vai levar a pernada do Amazonino de novo. Pode ter certeza. Então, o que eu digo é que os vices são usados, abusados e são lambuzados com essa impopularidade, lambuzados com essa impopularidade porque o povo não sabe, a população não sabe definir assim, pô, o cara está junto, meu irmão, como um casamento, junto na alegria e na tristeza. e a Dilma foi separada nessa alegria e nessas tristezas, tanto é que o Temer assumiu o governo quando a Dilma foi cassada. Não era para acontecer a mesma coisa comigo? O Melo foi cassado, o Henrique deveria assumir e eu briguei durante um ano para isso, um ano para acontecer. Não, mas aí a gente tem que ver que a justiça usou dois pesos e duas medidas. No seu caso, no seu caso, na verdade, ela, não houve a cassação, eles absorveram a Dilma para preservar o Temer. É, no Temer. O impeachment foi quem tirou a Dilma. Pois é, mas o impeachment é um julgamento também que dá, a ficha suja, que coloca a pessoa como ficha suja, ela foi julgada por um colegiado e olha que colegiado, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados e mesmo ela sendo julgada e cassada, ela continuou com os direitos dela preservados. Foi o que aconteceu comigo aos 45 minutos do segundo tempo, o STF, o Supremo Tribunal Federal falou, não, a chapa não pode ser divisível, não tinha nem como voltar atrás mais porque a gente já está numa outra eleição, a eleição suplementar já tinha acontecido há muito tempo. Mas houve o bom senso de dizer, não, Henrique Oliveira, o vice, não cometeu crime algum eleitoral, porque eu estou falando do crime eleitoral, não estou falando do segundo capítulo, do segundo episódio que foi a prisão, a questão criminal do ex-governador. Estou falando do eleitoral, nem no eleitoral, nem no criminal tem o meu nome, a não ser na capa do eleitoral que dizendo que o Henrique Oliveira era vice do José Mello de Oliveira. nas investigações lá que culminaram com a prisão do governador Mello e do secretariado lá, eu não apareço em momento algum desse episódio. Aí as pessoas perguntam assim, pô, mas o Henrique não sabia que isso acontecia? Não tem como, isso não acontece, ninguém chama uma coletiva com o Amazonas Atual, com o blog do Holanda, para fazer, olha, vamos sentar aqui, a gente vai hoje pensar em como roubar a saúde. essas coisas estão todas no subterrâneo e acredito até que o próprio governador Mello, até o próprio governador Mello já sabia desse modo desoperante, que isso não começou com ele, começou lá atrás e aí terminou dando continuidade a tudo isso. Mas eu volto a dizer, eu não tive espaço para o governador Mello e vejo que hoje isso foi um grande livramento na minha vida, porque se não, com certeza estaria aí tendo que dar muito mais justificativas para a população. O senhor falou da compra de votos, que ninguém passaria a recibo, mas, claro, aqueles recibos não era para comprovar que a pessoa estava vendendo o voto, era um recibo que a pessoa que estava ali comprando, não, a ideia não era comprar votos, ela não estava negociando o voto com a pessoa, mas estava ajudando em troca de voto. Mas para que que serviam aqueles recibos? O recibo seria para ela comprovar que pagou, não é? É muito doido isso, é muito doido, porque se você é contratado, é muita inexperiência, você é contratado para convocar pessoas ali, ajudar pessoas, mas os recibos estavam todos apócrifos, não tinha um recibo que está vacinado, não tem um recibo assinado. Agora, é ilegal? É, é ilegal, é ilegal, não tenho dúvida, eu não acompanhei, eu não acompanhei as investigações da Polícia Federal, não fui arrolado em nenhum momento desse episódio, mas a principal personalidade desse episódio foi a tal da Anair Blair. A Anair Blair foi, o processo dela foi arquivado, o processo da Anair Blair foi arquivado com o dinheiro que ela tinha, com o dinheiro que ela tinha tirado de banco, com as coisas que ela tinha feito lá na Copa do Mundo. Hoje, ela está lá em Rio Preto da Eva, a esposa, a primeira dama, a segunda dama, a esposa do vice-prefeito. Então, assim, é muito esquisito. O que eu acho, sinceramente, eu que não tenho nada a esconder, é que houve um grande, um grande incomplô, uma conspiração para que, pela primeira vez que ia ter um governador que não tinha nenhum atrelamento aos grupos, aos caciques de plantão do Amazonas, que, não preciso citar os nomes, mas os grandes caciques, quem seria o governador hoje se não tivesse acontecido o que aconteceu com o governo Mello? Eu era vice, assumiria o governo do Estado em abril desse ano e seria o candidato à reeleição. E quem é que ia pegar no braço do Henrique Oliveira? Ninguém, não existia, não existia esse... Então, assim, ficou essa decisão da cassação do Mello e, consequentemente, a perda da... dos direitos, não, mas do... dele ter uma imunidade, uma imunidade, ele perdeu, ele perdeu a imunidade quando deixou de ser governador. Foi, veio para a justiça comum e aconteceu o que aconteceu. Então, conspiração, e eu acho muito esquisito o que aconteceu. Agora, esse processo em que vocês foram cassados é apenas um de mais de 20 processos que estavam na justiça eleitoral. Inclusive, um que não foi julgado, que era o processo de autoria do Ministério Público Eleitoral que questionava a participação da polícia militar na campanha. Isso. Como é que o senhor participou dessa campanha? Onde era que o senhor estava? O senhor nunca foi consultado sobre esses... Não existe isso. Uma campanha política para o Henrique Cabeção que tinha voto, vai para a rua e vai pedir voto. Eu nunca procurei empresário, não sabia quais eram os empresários que estavam ajudando a campanha do Melo. Não sabia quem era a coordenação. Existia um... Para você ter uma ideia, o meu comitê do Solidariedade, que eu era do Solidariedade nessa época, ficava no V8. Eu descobri aonde teve esse episódio da compra dos votos da Anair Pler, não sei o quê. Era um comitê que ficava a 100 metros do meu e eu não sabia que existia. Então, existiam 200 comitês, sei lá quantos comitês, que de uma forma... É o rolo compressor de uma máquina. A máquina é muito forte, por isso que eu acho muito difícil você combater uma máquina em uma eleição, tendo um governador com a possibilidade de ir para uma reeleição. E eu ia para a rua. Davam as missões de eu ir para a rua, pedir voto, estar na rua, tanto é que eu não viajei uma vez para o interior. Quem era que dava as missões? Ah, tinha uma agenda, né? Tinha uma agenda da coordenação geral da campanha que dizia, que sugeria que a gente fosse para determinados pontos da cidade aonde as pesquisas mostravam que o Eduardo estava mais forte. E eu ia e dessa forma, de uma forma muito romântica, de uma forma muito poética, acreditando que as propagandas são muito bem feitas. Por isso que eu digo, hoje você com dinheiro e com um bom marqueteiro, você consegue invadir o coração das pessoas. E quem não acreditava que o Melo fosse a melhor opção naquele momento? um homem do interior, um homem que se alfabetizou com 18 anos, um homem que teve toda a experiência lá, foi quatro vezes secretário de educação, três vezes secretário de educação do Amazonino Mendes, foi secretário de governo do Eduardo, foi vice-governador do Omar Aziz. Agora, esse Melo virou ladrão depois que ele botou o Henrique de vice. Antes ele não fazia nada. Então, vai toda uma injustiça. Quem que não acreditava que com aquele, aquela perfumaria que os marqueteiros colocaram em cima da nossa chapa, da experiência de um homem do caboclo do interior com um cara que é da capital, ligado aos problemas sociais da população, era muito melhor do que um cara truculento que batia em repórter fotográfico, que expulsava todo mundo, que batia em repórter. Então, assim, era, era, todo, eu me enganei, mas 55% da população se enganou. Agora, é interessante essa análise que o senhor faz, porque no plano federal os vices sempre se dão bem, a gente viu lá Sarney, que foi o vice do... Mas é porque bateu o bumbo, deve ter batido algum tambor lá. porque... O Itamar Franco assumiu, era vice, assumiu. O Temer assumiu. O Temer agora, e aqui é a maldição dos vices. É porque é muita fragilidade dos vices daqui. Na verdade, vices que não têm um partido político consolidado, que não têm um grupo formado. O Issa não tem grupo nenhum, o Marcos Rota não tem grupo nenhum, grupo que siga as orientações dele. Agora, os que você acabou de falar, imagina o Sarney, imagina o grupo do Sarney e a vontade dele de governar. Mas o senhor participou de um grupo, desse grupo que ganhou a eleição em 2014. Eu fui guindado por eles, fui guinchado por quê? Porque houve a ruptura entre Eduardo e Omar e ninguém... Convidaram o Silas, convidaram o Silas para ser vice dele. Tu acha que ele topou? Convidaram o Arte para ser vice do Amazonas, do Melo. Tu acha que ele topou? Ninguém topava, o cara estava com 3% das intenções de voto. Ninguém queria perder o mandato, só que eu tive mais visão, eu achava que com essa estrutura toda, com a história do Melo, com ele tendo sempre cuidado dos bastidores de todos os eleitos, com o Omar do lado, com os deputados federais do lado e com a máquina na mão, ele era um forte candidato a ganhar a eleição. e aí eu topei a parada e ganhei. Ninguém tira de mim uma coisa também, eu fui vice-governador e meu nome está, mesmo não tendo tido espaço, meu nome está na história do estado do Amazonas como um cara que foi vice-governador, que chegou há 25 anos atrás aqui, e não me envergonho de dizer isso, vendendo pão de queijo e pudim nas esquinas da cidade, a mãe dos meus filhos fazendo pudim para eu poder vender para restaurantes e depois de 25 anos eu virei vice-governador e assumi em exercício o governo do estado. Para assinar a aposentadoria, foi, para assinar aposentadorias, mas eu sou governador, bato no peito e vai ter muita gente que caiu os dentes aqui, que é político, renomado e que não vai ser governador do estado. Mas, voltando a essa questão dos vices, não existe bobo nessa história, não é Henrique? bobo. A pessoa, quando é convidada e aceita ser vice, ela sabe como funciona essa engrenagem, não é? Pois é, mas eu pensava da seguinte forma, no governo, desculpe, mas no governo, a história dos vices era muito positiva. Olha só, Alfredo foi vice, Garcia foi vice de Gilberto Mestrinho, super bem valorizado, tinha secretarias de estado, secretaria de saúde, que inclusive ele foi secretário de saúde. depois veio Alfredo, Alfredo foi vice também do Amazonino e super bem prestigiado, tanto é que começou a vida depois como prefeito, foi prefeito da cidade, indicado pelo Amazonino. Depois foi a vez do Eduardo Braga, foi vice do Amazonino, foi prefeito da cidade. tem a história do Samuel Hanan, Samuel Hanan foi vice, mas foi secretário de fazenda, entendeu? Aí tem mais, o Omar, o Omar foi quatro vezes vice, mas assumiu o governo, e assumiu duas vezes o governo, e teve participações, foi secretário de segurança, e por aí vai. Agora o Henrique Oliveira entrou como bucha de canhão, elegeu com a musculatura dele, o Melo, e depois foi colocado de lado, e eu volto a fazer o desafio, quem encontrar um decreto meu assinado, nomeando qualquer diretor, secretário, merendeira, eu largo a minha campanha, saio da campanha, porque eu não tive espaço, agora é muito fácil, agora ele está falando, está tentando se descolar do Melo, é lógico que eu preciso me descolar para poder dizer que eu sou candidato, que eu não tenho nada, que eu sou ficha limpa. Agora, o senhor tenta se descolar do Melo, mas está no partido que era o dele, que eu tomei dele, inclusive, que eu tomei dele, que eu tomei, quando houve a fundação, os dois partidos mais novos do Brasil são o Solidariedade e o PROS, o PROS nasceu no mesmo dia do Solidariedade, ao apagar das luzes, no prazo que poderia fazer a criação dos partidos. Agora sim, estamos no ar, estamos de volta, estamos no ar novamente, com a entrevista com o Henrique Oliveira, nós tivemos um problema aí, a nossa entrevista foi interrompida, e a gente volta para concluir esse bate-papo. Henrique, eu vou retomar a entrevista a partir desses dados aqui que eu anotei, antes de a gente começar, que é o seguinte, você foi vereador em 2008, perdeu o mandato cassado, teve um problema com a justiça eleitoral, depois em 2010, você foi eleito deputado federal, e teve o mandato questionado na justiça eleitoral, ganhou naquele processo e permaneceu no cargo, e em 2014 foi eleito vice-governador, foi cassado de novo. A gente pode dizer que na política você não tem sorte? Não, exatamente essa perseguição, porque as pessoas ficam questionando, mas de onde vem tanto voto do Henrique? Como é que o Henrique consegue ter 35 mil votos para vereador, 85 mil para deputado, se ele não é filho de um político, se ele não é afilhado de um governador, se ele não tem grupo político, as pessoas não sabem da amizade e do carinho que a população tem por mim. E isso não se conquista do dia para a noite, isso foi um trabalho árduo, de noite, de dias, e sem sacrifício, que eu digo emocional, porque as pessoas gostam, nós temos uma amizade, todo mundo sabe, pode xingar agora, dizer que eu sou pilantra, que eu sou ladrão, que eu sou bandido, mas isso é uma parte da população que eu respeito a opinião, mas que não faz, não é regra. A grande maioria da população sabe que eu sou uma pessoa competente. Antigamente me viam apenas como o entregador de rancho, o explorador da miséria humana, porque os meus programas ajudavam as pessoas, as pessoas mais carentes. Depois eu fui candidato a deputado federal, prorroguei a Zona Franca de Manaus, e as pessoas começaram a dizer, bem, mas o cara para ser deputado federal e agir da forma que agiriu, sendo o 14º deputado mais atuante do Brasil, esse cara deve ter alguma coisa a mais do que entregar rancho. Depois eu fui candidato a prefeito, e a gente teve a oportunidade de mostrar nos debates que era muito mais preparado do que os outros. Eu me lembro que as quales mostravam que a população achava que eu tinha sido melhor do que os outros nos debates. Depois fui vice-governador, ninguém é vice-governador se não tiver um extrato, um substrato, um cabedal de informações. E aí essas pessoas não entendem, elas não entendem como eu conquistei esse lugar, vindo há 25 anos atrás para cá, e de repente me tornando vice-governador, com muito orgulho que eu fui. Agora quero começar uma nova história, e essa história depende das pessoas de casa. Como eu já falei, a justiça dos homens me julgou, me absolveu, o que Deus já sabia também, que na verdade eu sempre fui inocente nessa história, sempre fui usado, e agora eu quero me submeter ao julgamento do eleitor. O eleitor que vai definir assim, não, o Henrique merece, não, o Henrique não merece. Então eu vou me submeter a esse julgamento, que vai ser dia 8 de outubro, e se eu for absolvido por esse julgamento eleitoral, pode ter certeza que eu vou me empenhar para fazer o melhor mandato que já fiz até hoje. E tenho certeza absoluta que, como eu te falei durante o programa, essa história de cassação está para bem longe agora, porque o próprio TRE, o Ministério Público, acabam de dizer que eu tenho todas as condições legais para ser candidato a deputado federal. Já saiu o seu registro? Já saiu o registro agora, eu acabei de... Candidatura? Hoje. Hoje, saiu hoje. Acabei de receber a ligação dizendo que saiu hoje, nessa terça-feira à tarde. Henrique, em 2012, você foi candidato a prefeito, ficou em terceiro lugar, não é isso? Em terceiro lugar. Ali foram para o segundo turno, Vanessa Graziottin e Arthur. E Arthur. O Arthur acabou vencendo. Em 2016, você voltou a ser candidato, mas já com a imagem arranhada por conta de tudo que vinha acontecendo, já tinha saído... O desgastro do governo do Estado. Além do governo ruim, que você estava participando, teve a operação Maus Caminhos. Não existia ainda Maus Caminhos naquela fase, Valmir. O que aconteceu lá foi o seguinte, são dois fatos que me fizeram com que eu fosse... Eu tive menos votos. Não, digo, na campanha de 2016, já tinha a operação Maus Caminhos em setembro. Mas não envolvendo o Melo, né? Não envolvendo o Melo, envolvendo o outro grupo. Mas o governo, né? O governo, sim. O governo, sim. Mas isso, acho que isso não foi preponderante. O que aconteceu lá foi o seguinte, porque eu acredito, até hoje eu faço a leitura, como é que um cara que teve 35 mil votos, essa coisa toda, de repente tem 16 mil votos para prefeito. Naquele momento, assim, eu tinha o Marcos Rota como vice do Arthur, que é um cara que tem uma ligação tão grande com a população quanto eu, essa musculatura, e tem um perfil muito parecido com o meu. Eu tinha naquela época o Silas Câmara, que não tinha sido candidato, e concentrou os votos dos evangélicos com ele. E eu tinha também uma grande penetração na primeira eleição para prefeito, dentro do público evangélico. Eu tinha lá o Zé Ricardo, que era do PT, e que começaram as perseguições para o Lula, e houve uma militância forte em cima do PT naquele momento, para que ele saísse candidato, e ele também. E teve outros candidatos fortes também, que eu não me recordo agora. O próprio Issa foi candidato a... Também teve 18 mil votos, eu acho que teve 2 mil votos a mais do que eu. Então, assim, fora isso, a impopularidade do governo Melo, batendo em mim também, porque eu fazia parte daquele governo. Fechamento de CAPs, de CAIMES, de CAIX, retirada do subsídio, da passagem de nomes, aquela briga com o Arthur, a festa de Parintins, que não foi feita, enfim, governo amargando índices muito ruins de popularidade. E a população é óbvia, é óbvio, que, eu não vou votar no Henrique, eu comecei com 12% das intenções de voto, e terminei com 16 mil votos. Por quê? As pessoas chegavam em casa e diziam, pô, vamos, ah, eu vou votar no Henrique. Aí a pessoa falou assim, pô, mas está brincando, vai votar no vice do Melo? Então, assim, isso me prejudicou muito naquela época. Eu não acredito que isso aconteça agora, porque as pessoas sabem dividir. Cada eleição é uma eleição. O Arthur, quando foi candidato ao governo, não sei se você lembra lá atrás, ele teve 60 mil votos para governador, ficou em quarto lugar. Então, assim, e depois, logo em seguida, se elegeu o senador da República. Então, cada eleição é uma eleição. Essa eleição o povo vai decidir. Eu quero o Henrique de volta na política. Não, eu não quero o Henrique de volta na política. Então, eu quero me submeter a isso. Como é que o senhor pretende conquistar o voto do eleitor? Contando essa história que eu contei para você. A minha história não começa agora. A minha história começou lá atrás. Muita gente, muita gente sabe que percorri essa cidade diversas vezes na minha vida. Mas o que ocorre é que... Em relação a proposta, eu não quero fazer... Mas o senhor tinha, antes da eleição, um programa na televisão que lhe dava muita exposição, e o senhor chegava muito nos lares da população. Mas eu consegui dar esse recado, eu consegui dar esse recado para muitas pessoas, por isso que eu digo assim, é difícil as pessoas dimensionarem, porque daqui a pouco eu estou estourando de voto de novo, e as pessoas falam assim, pô, mas como é que o Henrique conseguiu esses votos todos? Além da minha história toda, eu passei um ano na televisão agora. Eu não precisava nem ter voltado para a televisão, e voltei porque eu desejava. Eu era governador de Estado em abril do ano passado, não tinha acontecido a cassação ainda, e eu pedi, fiz um projeto para entrar na televisão. Fui para o SBT e apresentei o Boa Tarde com Henrique Oliveira, que era um programa, um game show, onde a gente se divertia para caramba, fazia amizade, brincava e tal, e assim, tenho certeza que você nunca assistiu o Boa Tarde com Henrique Oliveira. Não, não. Nunca assistiu, como eu também nunca mais assisti o programa da Conceição Sampaio, porque a gente não tem mais tempo, é um horário ali que a dona de casa está em casa, que o senhor aposentado está em casa, os jovens e tal, do meio dia a uma da tarde. Então assim, se for por falta de programa, por falta de vínculo com as pessoas, pode ter certeza que não vai haver desastre. O que precisa é as pessoas separarem o joio do trigo e dizerem assim, pô, vale a pena de novo acreditar no Henrique, vale a pena dar esse voto para ele de confiança, até porque, se eu não votar nele, eu vou ter que procurar uma nova história para reconstruir isso daí. E eu acho que é muito difícil encontrar uma pessoa que tem uma história de tanta ligação com os bairros de Manaus, com a periferia de Manaus, com os lugares mais distantes, como o Henrique Oliveira tem. Ok, quer falar o seu número? Eu quero falar, olha só, é muito fácil, quem já ligou a cobrar, sabe que tem que discar o 9090, discar o 9090 e o número, e o meu é da mesma forma, o meu número é 9090, é só ligar, cobrar, me eleger e depois me cobrar de novo, cobrar as minhas atitudes que foram prometidas, cobrar a minha postura na Câmara dos Deputados, e independente de eleição ou não, nós vamos ser muito amigos e nada vai nos separar. Ok, a gente agradece a participação do Henrique Oliveira aqui, nós já tínhamos convidado o Henrique há duas semanas praticamente, não foi por conta do episódio do sábado que ele foi convidado, porque a entrevista já havia sido marcada. É, duas semanas atrás já, isso é bom que seja dito. a gente agradece a sua audiência também, encerramos aqui a nossa live. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto